Meu pai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor Que eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois o meu... Solta o beat cachorro Família, geral na vibe quando virar o beat, hein, mano É nóis Tiago, não vou ter dó de você Desculpa, irmãozinho, mas agora eu vou te bater Um tempo sem batalhar, mas agora essa é a volta Leozinho sai feliz, você sai nessa revolta Pra você não dar, porque esse aqui é o motivo Porque você é clichê, Leozinho é criativo Sempre fez diferente buscando meu espaço Sem maldade, irmão, eu acabo por esse cabaço Eu nem preciso mostrar minha agressividade Só preciso mostrar minhas rimas, minha habilidade Naquilo que eu faço, sempre fiz com qualidade Você não conseguiu porque você não passa de um cabaço E métrica você não tem, não sabe nada do rap Na verdade você só tem ideia do moleque E você não sabe nada, nem tem talento Se eu perguntar ele nem sabe qual é os quatro elementos Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Aê, aê Quatro elementos no beat É DJ, b-boy, MC e os grafite E fica no teste, porque você é burro E você vai vendo que agora eu te dou um burro Não conta com agressividade, aqui eu mando bem O essencial é o talento E isso você não tem Então, aí fica difícil, e você vai vendo, mano Que agora o freestyle é no capricho, pronto Pra te despassar em um lixo Despachar, tanto faz Eu acabo capaz Eu posso até errar a pronunciação Só que nessa vida, mana, que você é vacilão Aí, na moral, eu não sou kamikaze Falou que eu voto revoltado Com uma MC desse, passa da primeira fase Aê, família Vamos pra votação Barulho pra quem gostou Nas rimas do Leozinho Barulho pra cima do Tiago Tiago 1x0 Tiago recomeça E eu quero ver, quero ver Sangue Solta o beat, dá de mal Bom dia, gente, bom dia E aí? Uou, 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 uou Aê, aê A diferença é que agora eu te espanco Eu quero grafite na cidade Cê quer ela preto e branco Até porque cê apoia o governador E cê vai vendo que agora eu tiro sua dor Ô prefeito, tanto faz Presidente, eu tô se foda Até porque a calma aqui é tipo um mestre Yoda Você não entende que cê cai E eu com o mic na mão Agora me torno um Jedi E se você não entende, então pede pra Jesus Porque meu microfone agora é meu sofre de luz E eu vim pra cortar aqui o teu pescoço Fazendo freestyle, eu não vou dar desgosto Irmão, seu rap tá osso Até porque, Leozinho, eu vim pra te espancar de agosto a agosto Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Aê, aê Aê, o preto e branco não foi pelutória Cê não falou a verdade Porque cor é igual, eu quero a igualdade Essa, cê não entendeu, não tem humildade Não se vai te quebrando agora com qualidade Essa resposta eu não ia esperar Pensei aqui na fala que os elementos é água, fogo e ar Sem maldade porque cê é uma criança, irmão E na rima agora cê não passou a visão Como é o terror da resposta, moleque, se acostuma Se cê ganhou o primeiro round, só dando uma Eu até confidei em um MC como você Mas o terror da resposta virou o terror dos que ser Pelo amor, ô Sem maldade eu faço bonito Mesmo essa batalha, não tendo muito grito Hoje eu tô inspirado e eu sou verdadeiro Nem precisa apelar e falar que isso vai pro terceiro Terceiro! 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 Tá fraco, vamos pra votação Barulho pra quem gostou das imãs do Thiago Barulho pras imãs do Neuzinho Então grita terceiro, caralho Terceiro! 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 Aí é a família, até sal variety Eu quero ver, quero ver Sangue! Vamos animar, mano Demorou Pode ter quatro ou cinco elementos Mas ir mando você não é útil Hoje eu grio o sexto Batei em MC inútil Hoje eu tô inspirado Não vai dar pra você, Tiago, cê foi quebrado Cala a boca, você volta com o playground Pode até ter quatro elementos Mas essa não teve terceiro round Sem maldade de mano na moral Meu elemento é água, na vida ele é essencial Mas lembra das antigas que eu não tolero? Cê me ganhava e eu venci a batalha de 4 a 0 Tinha quatro rounds, eu te bato em três E pode assinar que do leozinho cê é freguês Eu lembro das antigas sim, só que você é idiota É o velho ditado, otário, o mundo dá volta E cê tá ligado, que nessa cpd O mundo dá volta e nessa volta cê se fuder O mundo dá volta, leozinho, manda bem O mundo dá volta, essa pomba gira também Só não entendeu essa Irmãozinho, cê é fraco, leozinho, uma beça Essa pomba gira assim e vai ser sem desgosto Só que a cagada que eu vou dar vai ser no rosto Isso você não entende é cerebelo Cê sabe como é ruim cagada de pomba no cabelo Cê não é a pomba não, mano, não tem inteligência Cê nunca fez freestyle com referência Você tem uma semelhança sem demência Que você e a pomba só transmitir doença Aí, na moral, na rima, cê não conviu minha música Tio, eu sou a doença sem vacina É isso que eu faço, é isso que eu faço E no rap eu sou a doença que cê não vai curar É aí, familiar, vamos pra votação Bora, batalha dos meninos Barulho pra quem gostou das rimas do Leozinho Barulho pras rimas do Tiago Tiago, próxima fase, família Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau